A estiagem prolongada já castigou 70% da área agrícola do nordeste do país. No sertão da Bahia, agricultores contam os prejuízos causados pela seca. Com dificuldade, seu Bernardo, de 80 anos, caminha em meio à plantação na zona rural de Feira de Santana. Tudo que o agricultor plantou neste pedaço de terra, acabou morrendo. Tá tudo amarelinho, não saiu da terra. Há quase oito anos que o tempo não ajuda os agricultores dessa região. Não chove o mínimo para a plantação se desenvolver. E o cenário é cada vez mais triste. Aqui onde nós estamos, havia milho, feijão, mandioca, várias árvores frutíferas. Agora é só uma lavoura seca. Sem chuva, Débora também desistiu de plantar. Viúva e mãe de quatro meninas, ela tem feito bicos na cidade para sobreviver. Um arrozinho, um feijão e uma carnezinha, uma galinha cozida. É a única coisa que a gente pode comer. Mais da metade dos municípios da Bahia decretaram situação de emergência por causa da seca. E a previsão não é animadora. A gente deixa de ter chuva por conta do El Ninho, que tira a chuva da Bahia, tira a chuva do Nordeste e manda para o Sul do Brasil. Sem água, seu Bernardo viu o gado morrer. Dos doze bois que ele tinha, restaram apenas dois animais. Eu choro quando vejo minha situação, minha amiga. Do jeito que era eu. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.